Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, as estrelas sugerem que você pode experimentar uma intensidade em suas interações, querido peixes, à medida que a Lua em Libra e Marte se alinham. Este clima cósmico impulsiona você a superar obstáculos, sejam eles impostos por outros ou autoimpostos, permitindo que você caminhe rumo ao sucesso com determinação. Enquanto isso, a aliança favorável entre Mercúrio e Júpiter ajuda você a obter o apoio de amigos e colegas. Esteja ciente dos comportamentos teimosos, tanto seus quanto dos outros, quando o Sol e Lua se alinharem com o asteroide curativo, Kiron, no final do dia. Considere como seu panorama geral pode ofuscar as lutas pelo poder ou pensamento limitado. Hoje é um dia especial para peixes, pois você vislumbra uma centelha de inspiração que se alinha com seu caminho e propósito de vida. Este novo estímulo promete aventuras emocionantes, cheias de motivação e entusiasmo. No entanto, é fundamental não se deixar levar pela emoção e evitar o esgotamento pelo esforço excessivo. A chave é permitir que a inspiração o guie sem cair na armadilha do controle pelo medo. O autocuidado e o equilíbrio são essenciais nesta fase de transformação interna. Peixes está em meio a mudanças internas, reavaliando o que é realmente importante para ele. Nesse processo natural, é aconselhável fluir com a transição e não se apegar a laços antigos. Este período promete um crescimento significativo e lições valiosas. No horizonte, revela-se um momento de celebração e reencontro, onde a segurança, a felicidade e a solidez sustentam a experiência. Seguindo a orientação do rei de copas, destaca-se a importância de manter um estado pacífico e centrado. A leitura destaca a consciência do ego, que tende a gerar pensamentos baseados no medo. Reconhecer o ego sem ceder emocionalmente permite que peixes abra espaço para que a alma e os espíritos conduzam em sua jornada de crescimento pessoal e espiritual. Hoje é um lembrete para peixes manter seus padrões, continuando sua evolução pessoal e superando as adversidades. Ao aprender e aplicar os ensinamentos dos mestres ascensos e dos filósofos da vida, o crescimento e a atração de desejos positivos são aumentados. Que brilhe intensamente, peixes! Leitura de tarô de hoje para o seu signo 1. O sol Esta carta indica clareza e energia positiva no seu dia. Pode sinalizar uma revelação ou um momento de iluminação. Você provavelmente se sente confiante e otimista em relação à sua vida amorosa hoje. 2. Rei de ouros Esta carta sugere a presença de alguém em sua vida que demonstra clareza e determinação em suas ações e sentimentos em relação a você. Pode representar uma figura estável e segura, possivelmente em um relacionamento existente ou em alguém que você está conhecendo. 3. Cinco de espadas Esta carta alerta para a presença de conflitos e confusões. Pode indicar que há pessoas ao seu redor que podem estar causando discórdia ou mal-entendidos em seu relacionamento. É importante abordar qualquer conflito com honestidade e comunicação clara. 4. Carta de ares Possivelmente os cinco de espadas Esta carta pode destacar a importância da coragem e da ação direta na resolução de conflitos. Pode indicar que você deve enfrentar qualquer problema no seu relacionamento com coragem e determinação. 5. Sete de paus Esta carta sugere que você pode enfrentar resistências ou desafios em sua vida amorosa hoje. Pode haver alguém que se sinta ameaçado ou com ciúmes, o que pode levar à atitude defensiva. É fundamental manter uma postura firme, mas aberta à comunicação. O dia de hoje pode trazer clareza e determinação à sua vida amorosa, mas você também deve estar atento a possíveis conflitos. A comunicação honesta e a resolução corajosa de problemas serão fundamentais. Preste atenção a possíveis influências invejosas e mantenha uma postura firme, mas compreensiva. Considere usar qualquer forma de proteção ou abordagem espiritual que lhe dê segurança. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de dezembro são 8, 21, 45, 16, 46, 34 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, querido peixes, as cartas revelam um influxo de prosperidade em sua trajetória financeira. O número 8 se destaca, indicando um impulso de poder e ação que lhe permitirá superar desafios financeiros. As energias ao seu redor sugerem que você está destinado a vivenciar vitórias financeiras e superar quaisquer obstáculos que surjam. Aproveite este momento para se conectar com seus guias espirituais e anjos, pois o apoio deles estará sempre disponível se você solicitar. Você é incentivado a compartilhar e receber ajuda, criando um fluxo equilibrado de energia que atrairá ainda mais prosperidade para a sua vida. Fique atento aos sinais, especialmente se encontrar o número 34, pois ele pode trazer consigo uma mensagem significativa sobre o momento de seus esforços financeiros. No reino da sorte, peixes, a leitura destaca a importância da comunicação e da abertura neste período. A carta 7 de pau sugere que você enfrenta desafios, mas sua capacidade de comunicar suas emoções e pensamentos será fundamental para superá-los. Não tenha medo de pedir ajuda se necessário, pois a colaboração e a conexão com outras pessoas são favorecidas neste momento. Concentre-se em liberar antigos fardos emocionais, representados pelo 7 de espadas, para permitir novas oportunidades e sorte em sua vida. Lembre-se que sua palavra tem poder mágico, então escolha suas expressões com sabedoria e positividade para atrair a sorte que você busca. Considere explorar técnicas de meditação e ancoragem para manter um equilíbrio emocional que atrairá boa sorte para você. No âmbito espiritual, peixes, a leitura destaca a importância de construir uma base sólida para o seu crescimento. A energia do número 4 destaca a necessidade de estabelecer limites saudáveis e criar estabilidade na sua vida financeira. Você é encorajado a ser um guerreiro pacífico, mantendo a integridade em todas as suas ações e liderando com compaixão. A liberdade através do perdão é apresentada como uma chave para desbloquear oportunidades espirituais e financeiras. Seu foco e paciência serão essenciais para cultivar mudanças positivas em sua vida. Lembre-se que o amor é a sua força e, ao alinhar-se com essa energia, você estará preparado para receber as bênçãos espirituais e materiais que o universo reservou para você. Amor diário Querido peixes, no horizonte da sua vida amorosa hoje, as cartas revelam um fluxo de energia harmoniosa e vibrante. A conexão com seus entes queridos se intensifica e sugere-se que este seja o momento certo para fortalecer esses laços afetivos. Destaca-se a presença do número 8, indicando um poderoso impulso para manifestação de intimidade e conexão emocional. As energias cósmicas incentivam você a dar e receber amor igualmente, construindo assim uma base sólida para relacionamentos mais profundos. Mantenha seus sentidos alertas aos sinais sutis do universo e, se encontrar o número 34, preste atenção especial, pois ele pode trazer consigo uma mensagem importante sobre o momento certo para expressar seus sentimentos. Na área de compatibilidade, peixes, a leitura destaca a importância da comunicação e da abertura na sua vida amorosa hoje. A carta 7 de copas sugere que você pode enfrentar decisões emocionais, mas sua capacidade de expressar seus desejos e pensamentos será essencial para superar qualquer confusão. Não hesite em buscar o apoio do seu parceiro ou de entes queridos, pois a colaboração e a conexão profunda são favorecidas neste momento. Liberte-se das preocupações do passado, simbolizadas pelo set de paus, para abrir caminho a novas oportunidades e fortalecer a sua ligação emocional. Lembre-se de que suas palavras têm poder mágico, então opte por expressar suas emoções com sabedoria e positividade para promover a harmonia em seus relacionamentos. Considere explorar novas formas de conexão emocional e expressão amorosa para enriquecer ainda mais sua vida amorosa. Na esfera relacional, peixes, a leitura destaca a importância de construir uma base sólida para o crescimento dos seus relacionamentos. A energia do número 4 enfatiza a necessidade de estabelecer limites saudáveis e criar estabilidade em sua vida amorosa. Você é encorajado a ser um guerreiro do amor, mantendo a integridade em suas ações e liderando a partir de um lugar de compaixão. A liberdade através do perdão é apresentada como uma chave para desbloquear oportunidades emocionais e fortalecer a conexão com o seu parceiro. Seu foco e paciência serão essenciais para cultivar mudanças positivas em sua vida amorosa. Lembre-se que o amor é a sua força e, ao se alinhar a essa energia, você estará pronto para receber as bênçãos emocionais e afetivas que o universo reserva para você e seu ente querido. No trabalho Querido peixes, no horizonte de trabalho de hoje, as cartas revelam um fluxo de energia promissora e estimulante. A conexão com o seu ambiente profissional se intensifica e sugere-se que este seja o momento certo para consolidar seu posicionamento de trabalho. A presença do número 8 se destaca, sinalizando um poderoso impulso para conquistas e reconhecimento no trabalho. As energias cósmicas incentivam você a dar e receber apoio igualmente, construindo assim uma base sólida para o avanço na carreira. Mantenha seus sentidos atentos aos sinais sutis do universo e, caso encontre o número 34, preste atenção especial, pois ele pode trazer consigo uma mensagem importante sobre o momento certo para apresentar suas ideias ou buscar novas oportunidades de emprego. Na frente de carreira, peixes, a leitura destaca a importância da comunicação e da abertura no seu ambiente de trabalho hoje. A carta 7 de pau sugere que você pode enfrentar desafios no trabalho, mas sua capacidade de expressar suas ideias e objetivos será essencial para superar quaisquer obstáculos. Não hesite em buscar apoio de colegas ou superiores, pois neste momento a colaboração e a conexão profissional são favorecidas. Liberte-se das preocupações profissionais do passado, simbolizadas pelo set de espadas, para abrir caminho para novas oportunidades e fortalecer sua posição no trabalho. Lembre-se de que suas palavras têm um impacto significativo, por isso opte por expressar suas ideias com sabedoria e positividade para promover o sucesso em sua carreira. Considere explorar novas formas de comunicação eficaz e proativa para enriquecer ainda mais sua vida profissional. No ambiente de trabalho, peixes, a leitura destaca a importância de construir uma base sólida para o crescimento na carreira. A energia do número 4 enfatiza a necessidade de estabelecer limites saudáveis e criar estabilidade na sua vida profissional. Você é incentivado a ser um guerreiro profissional, mantendo a integridade em suas ações e liderando com foco e determinação. A liberdade através da adaptabilidade é apresentada como uma chave para desbloquear oportunidades profissionais e fortalecer a sua posição no trabalho. Seu foco e paciência serão essenciais para cultivar mudanças positivas em sua vida profissional. Lembre-se que a sua dedicação é a sua força e, ao alinhar-se com essa energia, você estará pronto para receber as recompensas profissionais que o universo reserva para você em sua carreira. Saúde Querido peixes, hoje na área da saúde as cartas revelam um fluxo de energia revitalizante e benevolente. A ligação com o seu bem-estar físico intensifica-se e sugere-se que este seja o momento certo para consolidar os seus hábitos saudáveis. Destaca-se a presença do número 8, indicando um poderoso impulso ao equilíbrio e vitalidade do corpo. As energias cósmicas incentivam você a dar e receber cuidados igualmente, construindo assim uma base sólida para o seu bem-estar geral. Mantenha seus sentidos atentos aos sinais sutis do universo e, caso encontre o número 34, preste atenção especial, pois ele pode trazer consigo uma mensagem importante sobre os ajustes necessários em sua rotina diária para melhorar sua saúde. Na área do bem-estar físico, peixes, a leitura destaca a importância da comunicação e da abertura na sua relação com o seu corpo hoje. A carta 7 de copas sugere que você pode enfrentar desafios em sua saúde, mas sua capacidade de expressar suas necessidades e cuidados será essencial para superar quaisquer obstáculos. Não hesite em buscar apoio de profissionais de saúde ou amigos próximos, pois a colaboração e a conexão no cuidado do seu corpo são favorecidas neste momento. Liberte-se das preocupações passadas com a sua saúde, simbolizadas pelo 7 de paus, para dar lugar a novas práticas e fortalecer o seu bem-estar físico. Lembre-se de que suas escolhas diárias têm um impacto significativo, por isso escolha hábitos saudáveis de maneira sensata e positiva para promover a vitalidade em seu corpo. Considere explorar novas formas de atividade física e nutrição para enriquecer ainda mais a sua vida em termos de saúde. Na área do bem-estar, peixes, a leitura destaca a importância de construir uma base sólida para o crescimento da sua saúde geral. A energia do número 4 enfatiza a necessidade de estabelecer limites saudáveis e criar estabilidade na sua vida diária. Você é incentivado a ser um guerreiro do bem-estar, mantendo a integridade em suas ações e liderando com autocuidado e determinação. A liberdade através da adaptabilidade na sua rotina é apresentada como uma chave para desbloquear oportunidades de melhorar o seu bem-estar físico e emocional. Seu foco e paciência serão essenciais para cultivar mudanças positivas em sua vida saudável. Lembre-se de que o seu bem-estar é a sua força e, ao alinhar-se com essa energia, você estará pronto para receber as recompensas de uma vida saudável que o universo reservou para você. Família e amigos Querido peixes, na área das relações familiares e das amizades hoje, as cartas revelam um fluxo de energia reconfortante e harmoniosa. A conexão com seus entes queridos se intensifica e sugere-se que este seja o momento certo para consolidar esses laços afetivos. A presença do número 8 se destaca, indicando um impulso poderoso para a construção de relacionamentos fortes e significativos em seu círculo próximo. As energias cósmicas incentivam você a dar e receber apoio igualmente, construindo assim uma base sólida para a coexistência. Mantenha seus sentidos alertas aos sinais sutis do universo e, se encontrar o número 34, preste atenção especial, pois ele pode trazer consigo uma mensagem importante sobre a necessidade de compartilhar seus pensamentos e emoções com as pessoas ao seu redor. Na área de relacionamentos próximos, peixes, a leitura destaca a importância da comunicação e da abertura com sua família e amigos hoje. A carta 7 de copas sugere que você pode enfrentar decisões emocionais, mas sua capacidade de expressar seus sentimentos e pensamentos será essencial para fortalecer seus laços. Não hesite em buscar o apoio de seus entes queridos, pois a colaboração e a conexão emocional são favorecidas neste momento. Liberte-se das preocupações do passado em seus relacionamentos, simbolizadas pelo set de paus, para abrir caminho para novas oportunidades e fortalecer os laços afetivos. Lembre-se de que suas palavras e gestos têm um impacto significativo, por isso opte por expressar seu carinho com sabedoria e positividade para promover harmonia em seu ambiente familiar e amigável. Considere explorar novas formas de conexão emocional e expressão de afeto para enriquecer ainda mais seus relacionamentos íntimos. Na esfera relacional, peixes, a leitura destaca a importância de construir uma base sólida para o crescimento nas relações familiares e nas amizades. A energia do número 4 enfatiza a necessidade de estabelecer limites saudáveis e criar estabilidade na sua vida social. Você é encorajado a ser um guerreiro do relacionamento, mantendo a integridade em suas ações e liderando a partir de um ponto de vista de compaixão e compreensão. A liberdade através do perdão é apresentada como uma chave para desbloquear oportunidades emocionais e fortalecer a sua ligação com os seus entes queridos. Seu foco e paciência serão essenciais para cultivar mudanças positivas em seus relacionamentos. Lembre-se de que o amor e a compreensão são os seus pontos fortes e ao alinhar-se com essa energia, você estará pronto para receber as recompensas emocionais que o universo reservou para você em sua vida familiar e de amizade. Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Consorte escorpião Sua cor da sorte hoje Marrom Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!